Olá, que bom que estamos juntos novamente. Me pediram para falar um pouco sobre família pequena e família grande. Eu vim de uma família pequena, pai, mãe, uma irmã mais velha, 10 anos mais velha. E aí não tinha diálogo entre a gente, apesar de nos amarmos muito, mas era muito difícil. E aí conheci uma moça maravilhosa, com a qual me apaixonei e estou casado até hoje, 46 anos. A família dela era grande, pai, mãe e 12 filhos, 4 mulheres e 8 homens. Olha que maravilha. E aí eu achei esse modelo muito interessante. Constituí uma família no começo, era só eu e minha esposa Auricélia. De repente tivemos 4 filhos e esses 4 filhos me deram 14 netos. Nós somos uma família de 24. Muito bom, muito gostoso. Tem um probleminha aqui e lá? Isso faz parte da vida. É maravilhoso. Um ajuda o outro, um serve de exemplo para o outro. Estão sempre juntos, viajamos juntos, curtimos as dificuldades de cada um. Incentivo para o colégio, incentivo para a poupança, incentivo para tudo quanto a gente precisa. Tem sempre alguém ali pronto. Tem um que conhece mais uma coisa, outro que conhece mais a outra. Mas muito importante essa convivência. Você desenvolve essa união familiar que se estende para os amigos também. Cada um dos meus netos tem dois, três, quatro amigos. Então você imagina quando a gente resolve reunir a família com os amigos. É uma festa maravilhosa. Eu aconselho você a defender a ideia da família grande também. Todo mundo hoje arranja desculpas. Ah, porque o filho é muito caro, colégio, roupa. Não vai nessa não. Dá para conseguir, dá para conseguir conciliar. Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos.